Eu estava sentado no bar O emprego que contém, eu vou lhe ajudar Voltei para casa e sentei e comecei a pensar Aquele menino faminto precisava se alimentar Quando eu voltei novamente, o moleque ainda estava lá Ninguém lhe deu atenção, ele só queria um pedacinho de pão Eu disse, garçom, dê um lanche para o moleque que está com fome E hoje eu posso ser rico e amanhã não tem nada não Sentou ali do meu lado e contou um pouco da sua vida Ele nunca teve um amor, não sentiu calor de uma mãe querida Ele disse, eu carrego uma cruz, Jesus me conduz e acendeu a luz Mas eu tenho meu tio que está na casa do meu avô Quem foi esse cabra safado que me deixou e me abandonou Mas eu guardei de lembrança uma foto velha que mamãe deixou Quando eu havia foto, o cabra safado da foto era eu Mas quando eu via foto, o cabra safado da foto era eu Era eu, era eu, o pai do moleque da foto era eu Era eu, era eu, o pai do moleque da foto era eu Mas eu toen peguei com fome Malena, eu não quero saber de você Malena, eu só quero apenas dizer Que você um dia me amou e desmoronou Malena, eu não quero saber de você Malena, eu só quero apenas dizer Que você um dia me amou e desmoronou Malena, eu sei que entre nós nada existe Estou tão triste pensando na vida Não quero mais me aquecer com você Você era a minha princesa que eu tive na vida Quero primeiro curar a ferida Não quero mais, já cansei de sofrer Malena, eu sei que entre nós nada existe Estou tão triste pensando na vida Não quero mais me aquecer com você Você era a minha princesa que eu tive na vida Quero primeiro curar a ferida Não quero mais, já cansei de sofrer Não quero mais, já cansei de sofrer Malena, eu não quero saber de você Malena, eu só quero apenas dizer Que você um dia me amou e desmoronou Malena, eu não quero saber de você Malena, eu só quero apenas dizer Malena, eu só quero saber de você Malena, eu só quero apenas dizer Que você um dia me amou e desmoronou Malena, eu sei que entre nós nada existe Estou tão triste pensando na vida Não quero mais me aquecer com você Com você Você era minha princesa que eu tive na vida Quero primeiro curar a ferida Não quero mais, já cansei de sofrer Malena, eu sei que entre nós nada existe Estou tão triste pensando na vida Hoje eu quero te amar novamente, meu amor Meu amor, quero te dar minha vida e o meu calor Meu calor, sem você eu já sofri demais Não te deixo nunca mais Venha, meu amor, vou te dar Vou te dar, hoje eu quero te amar novamente, meu amor Meu amor, quero te dar minha vida e o meu calor Meu calor, sem você eu já sofri demais Não te deixo nunca mais Venha, meu amor, vou te dar Meu coração está sozinho, enfim E sem você a minha vida é ruim Me faz carinho, faz um tempo, meu bem Estou a te esperar Meu coração está sozinho, enfim E sem você a minha vida é ruim Me faz carinho, faz um tempo, meu bem Estou a te esperar Hoje eu quero te amar novamente, meu amor Hoje eu quero te amar novamente, meu amor Meu amor, quero te dar minha vida e o meu calor Meu calor, sem você eu já sofri demais Não te deixo nunca mais Venha, meu amor, vou te dar Hoje eu quero te amar novamente, meu amor Meu amor, quero te dar minha vida e o meu calor Meu amor, sem você eu já sofri demais Não te deixo nunca mais Venha, meu amor, vou te dar Meu coração está sozinho, enfim E sem você a minha vida é ruim Me faz carinho, faz um tempo, meu bem Estou a te esperar Meu coração está sozinho, enfim E sem você a minha vida é ruim Me faz carinho, faz um tempo, meu bem Eu gosto da loira Eu gosto da loira E adoro a morena A loira nos meus braços E beijo a boca da morena É uma tentação Estou correndo perigo Ah, meu amigo É elas que me satisfaz É uma tentação Estou correndo perigo Ah, meu amigo É elas que me satisfaz Estou apaixonado Estou apaixonado Por essas mulheres Elas me excitam Me arranham E faz amor Estou apaixonado Estou apaixonado Por essas mulheres Elas me excitam Me arranham E faz amor Por isso eu digo agora Vem morena Vem loirinha Vem morena Vem loirinha Pra mim Eu te amo demais Por isso eu digo agora Vem morena Vem loirinha Vem morena Vem loirinha Pra mim Que eu sou bom rapaz Estou apaixonado Estou apaixonado Por essas mulheres Por essas mulheres Por essas mulheres Elas me excitam Me arranham E faz amor Por isso eu digo agora Por isso eu digo agora Vem morena Vem morena Vem loirinha Vem morena Vem loirinha Quando a saudade Explode no meu peito Explode no meu peito Eu fico pensando desse jeito A emoção A emoção falou Eu fico mais estranho Eu fico mais estranho A noite sozinho Só fico sonhando Com você Com você Com você A noite sozinho Sono com você Com você, com você, com você A noite sozinho sonho com você, com você Quando a saudade explode no meu peito Oh, 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 eu fico pensando desse jeito Desse jeito A emoção falou pra o coração Oh, 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 está sozinha nesta solidão Oh, 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 quando amanhece eu fico ali sozinho Oh, 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 igual um passarinho que perde seu ninho Oh, oh, a cada dia eu fico mais estranho Oh, 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 a noite sozinho só fico sonhando com você Com você, com você A noite sozinho sonho com você, com você Com você, com você A noite sozinha E não vou esquecer Você Da minha vida Melri Eu te amo demais E sem você Eu não sei viver Quero Afagar seus cabelos E te amar, meu bem Como nunca te amei Meu amor Quero 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 Afagar seus cabelos Seus cabelos E te amar, meu bem Como nunca te amei Meu amor Estou apaixonado Estou apaixonado E sem você E sem você E sem você Eu não posso viver Quero 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 Te amar tanto, tanto E esquecer Tudo que ficou pra trás Meu amor Quero Afagar seus cabelos Seus cabelos E te amar, meu bem Como nunca eu te amei Meu amor Quero Afagar seus cabelos Seus cabelos E te amar, meu bem Como nunca eu te amei Meu amor Amor Música Sei que não vou esquecer, você, a minha vida, a minha vida. Melri, eu te amo demais, e sem você eu não sei viver. Quero afagar seus cabelos e te amar, meu bem, como eu nunca te amei, meu amor. Quero afagar seus cabelos e te amar, meu bem, como eu nunca te amei. Ela me deixou, sozinho eu fiquei. Sem ter alguém pra me amar, a noite está tão fria, mas eu amo você. Eu amo você, não canso de esperar, em qualquer lugar eu vou te encontrar. Oh, Cleide, meu grande amor, meu grande amor. Cleide, oh, Cleide, sem você eu nada sou. Cleide, oh, Cleide, meu grande amor. Cleide, oh, Cleide, sem você eu nada sou. Leandre, oh, Cleide, quando vai agora eu vou te encontrar. Oh, Cleide, oh, Cleide, eu vou te encontrar, meu velho, teoxinho eu quero a minha vida. Ela me deixou, sozinho eu fiquei, sem ter alguém pra me amar A noite está tão fria, mas eu amo você, não canso de esperar Em qualquer lugar, eu vou te encontrar Mas a vontade era grande, de amar você E sem o teu amor, eu não sei quem sou eu Mas a vontade era grande, de amar você E sem o teu amor, eu não sei quem sou eu Cleide, oh Cleide, meu grande amor Cleide, oh Cleide, sem você eu nada sou Cleide, oh Cleide, meu grande amor Meu grande amor Cleide, oh Cleide Sofre, sofre meu coração Oh, oh, oh Chora, chora de paixão Oh, oh, oh Sofre, sofre, ela não vai mais voltar Por isso mesmo, vou tentar te esquecer Eu não quero ver seu rosto na janela Parece uma cinderela Mas eu não quero saber Que ela trabalha lá no seu rosto na janela Parece uma cinderela Parece uma cinderela Mas eu não quero saber E ela trabalha lá no Seasa E eu vivo sozinho em casa Bebendo cachaça Sofre, 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 ela não vai mais voltar Sofre, 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 ela não vai mais voltar Por isso mesmo, vou tentar te esquecer Por isso mesmo, vou tentar te esquecer Eu não quero saber Eu não quero ver seu rosto na janela Parece uma cinderela Mas eu não quero saber Que ela trabalha lá no Seasa E eu fico sozinho em casa Bebendo cachaça Eu não quero ver seu rosto na janela Parece uma cinderela Mas eu não quero saber Que ela trabalha lá no Seasa E eu fico sozinho em casa Bebendo cachaça E eu fico sozinho em casa Bebendo cachaça E eu fico sozinho em casa Bebendo cachaça Oh, Delma Oh, Delma Oh, Delma Tô querendo te ver Querendo te ver Tô querendo você Só para mim Só para mim Oh, Delma Oh, Delma Não vou mais te esquecer Te esquecer Eu só quero dizer Que vou te amar Vou te amar Delma, você é a mulher que existe pra mim O nosso amor parece até não devido Oh, yes Mas eu te amo Eu te adoro Te quero demais Delma, você é a dona do meu coração Oh, Delma Oh, Delma Tô querendo te ver Tô querendo te ver Tô querendo te ver Só para mim Só para mim Só para mim Só para mim Oh, Delma Oh, Delma Oh, Delma Não vou mais te esquecer Te esquecer Te esquecer Eu só quero dizer Que vou te amar Vou te amar Vou te amar Delma, você é a mulher que existe pra mim O nosso amor parece até não ter fim Oh, yes Mas eu te amo Eu te adoro Te quero demais Delma, você é a dona do meu coração Oh, yes Delma, você é a mulher que existe pra mim O nosso amor parece até não ter fim Oh, yes Mas eu te amo Eu te adoro Te quero demais Delma, você é a dona do meu coração Tchau 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 Ela se foi me dizendo que não vai voltar Mas eu estou arrasado e não vou suportar Oh, yes Ela dizia pra mim Não quero mais seus carinhos Agora só resta esquecer Eu não quero mais você Ela dizia pra mim Ela dizia pra mim Não quero mais seus carinhos Agora só resta esquecer Eu não quero mais você Aonde andará Aquela que eu sempre quis Até parece que foi um castigo Até parece que foi um castigo E ela fugiu de mim Ela fugiu de mim Fugiu de mim Aonde andará Aonde andará A mulher que foi embora Se até hoje eu choro Ela não quer mais voltar Ela se foi me dizendo que não vai voltar Mas eu estou arrasado e não vou suportar Oh, yes Ela dizia pra mim Ela dizia pra mim Não quero mais seus carinhos Agora só resta esquecer Eu não quero mais você Ela dizia pra mim Não quero mais seus carinhos Agora só resta esquecer Eu não quero mais você Aonde andará Aonde andará Aquela que eu sempre quis Até parece que foi um castigo E ela fugiu de mim Fugiu de mim Aonde andará Aonde andará A mulher que foi embora Se até hoje eu choro Ela não quer mais voltar Aonde andará Aonde andará Aonde andará Aonde andará Aonde andará Aquela que eu sempre quis Até parece que foi um castigo Até parece que foi um castigo Aonde andará Ela é carinhosa Ela é carinhosa Parece uma rosa Que nasceu pra mim Mas eu te desejo Vem me dar um beijo Vem me dar um beijo Me dá um abraço A gente vai se amar Mas eu te desejo Vem me dar um beijo Me dá um abraço A gente vai se amar Ai Gostosa 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 Até demais Música Não vou deixar amor Vou ser sozinha Estou apaixonado Por esta gatinha Não vou deixar amor Vou ser sozinha Estou apaixonado Por esta gatinha Ela é tão bonita Ela é carinhosa Parece uma rosa Que nasceu pra mim Mas eu te desejo Vem me dar um beijo Vem me dar um beijo Vem me dar um abraço A gente vai se amar Mas eu te desejo Vem me dar um beijo Vem me dar um beijo Vem me dar um abraço A gente vai se amar Olha eu estou apaixonado Eu estou desesperado Eu estou caidinho Eu quero sentir o seu calor Eu quero sentir o seu calor Me lambuzar no teu corpo E te amar com fervor Eu quero o teu amor Com perfeição Minha gata Meu tesão Mas aperta a minha mão Olha tu vai ser minha donzela Tu vai ser a minha cela Dona do meu coração É um tremendo avião Ela é e não sai do meu portão É um tremendo avião Ela é Maria furatão É um tremendo avião Ela é e não sai do meu portão É um tremendo avião Ela é Maria furatão Olha eu estou apaixonado Eu estou desesperado Eu estou desesperado Caidinho com você Eu quero sentir o seu calor Me lambuzar no teu corpo E te amar com fervor Eu quero o teu amor Com perfeição Minha gata Meu tesão Mas aperta a minha mão Olha tu vai ser minha donzela Tu vai ser a minha cela Dona do meu coração É um tremendo avião Ela é e não sai do meu portão É um tremendo avião Ela é Maria furatão É um tremendo avião Ela é e não sai do meu portão É um tremendo avião Ela é Maria furatão É um tremendo avião, ela é, não sai do meu portão É um tremendo avião, ela é, Maria Furatão É um tremendo avião, ela é, não sai do meu portão É um tremendo avião, ela é, Maria Furatão Vou pedir as estrelas, vou pedir ao sol Vou pedir a lua, pra me ajudar Vou pedir as estrelas, vou pedir ao sol Vou pedir a lua, pra me ajudar Oh lua por favor, guarde esse amor Guarde também as estrelas, e o sol não voltou Se ela está sozinha, ou se alguém carregou Só sei que estou sozinho, morrendo de amor Se ela está sozinha, ou se alguém carregou Só sei que estou sozinho, morrendo de amor Mas ela vai voltar, vai voltar Se ela não voltar, eu vou morrer na solidão Mas ela vai voltar, vai voltar Se ela não voltar, eu vou morrer de paixão E aqui vai aquele abraço, para meu amigo cabelo Grande empresário Eu vou pedir as estrelas, vou pedir ao sol Eu vou pedir as estrelas, vou pedir as estrelas Vou pedir as estrelas, vou pedir ao sol Vou pedir a lua, pra me ajudar Vou pedir as estrelas, vou pedir ao sol Vou pedir a lua, pra me ajudar Oh lua, por favor, guarde esse amor Guarde também as estrelas, e o sol não voltou Se ela está sozinha, ou se alguém carregou Só sei que estou sozinho, morrendo de amor Se ela está sozinha, ou se alguém carregou Se ela está sozinha, ou se alguém carregou Só sei que estou sozinho, morrendo de amor Mas ela vai voltar, vai voltar, vai voltar Se ela não voltar, eu vou morrer na solidão Mas ela vai voltar, vai voltar, vai voltar Se ela não voltar, eu vou morrer Se ela não voltar, vai voltar, vai voltar 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 Se ela não 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 voltar, vai voltar